Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Tudo bem meu povo? Seguinte, vamos falar de um assunto que dentre as várias nuances negativas que aconteceram na derrota para a LDU e não foram poucas, mas algo se sobressaiu positivamente. Acho que mais de alguma coisa se sobressaiu positivamente. O retorno do Abner, eu acho que em alguns momentos a aproximação Terence e Nicão deu muito certo, mas a gente vai falar sobre um jogador que acho que foi a grande surpresa da partida e eu vou fazer a pergunta para vocês. Eu quero que vocês me respondam. Será que nessa fase trágica da nossa defesa, uma fase que a defesa realmente não consegue se acertar de nenhuma maneira, o Nicolas pode ser uma solução na zaga? Sabe? Mantendo o Abner na lateral esquerda e tendo o Nicolas como zagueiro, levando em consideração a chegada do Pedro Rocha, o Abner realmente volta ali para a posição de origem dele e você teria um novo companheiro para o Thiago Heleno? Será que é uma solução? Levando em consideração também as mais atuações recentes do Pedro Henrique? Eu até gosto do Pedro Henrique, acho um belíssimo zagueiro, mas acho que nossa defesa está precisando de um fator novo, sabe? De um acorde, de um levante. Então a gente tem a chegada do Nico Hernandes, a gente tem a chegada do Lucas Fasson prestes a ser anunciado de qualquer maneira, mas acredito que você ter o Nicolas ali como uma opção pode ser uma possibilidade. Não seria a primeira vez que um lateral viraria zagueiro na história do futebol, acho que recentemente a gente tem um exemplo muito bem sucedido dessa questão que é o Alaba fazendo a dupla de zaga ali com o Boateng, Alaba lateral de origem do bairro de Munique, acabou virando zagueiro numa das temporadas mais vencedoras da história do futebol, certamente é a temporada mais vencedora do clube alemão. A gente vai desenvolver essa resenha, mas antes eu preciso lembrar vocês dos nossos patrocinadores. Evolução Pisos, está querendo o piso para mudar a tua casa? Evolução Pisos é a escolha. Instituto Arunobac, aulas de direito trabalhista e mentoria voltado para o direito, então você que é advogado, você que é estudante de direito, dá uma olhadinha no Instituto Arunobac, Wagner Luiz Guimarães, nosso corretor e consultor imobiliário, sabe tudo do mercado imobiliário e pode te ajudar na venda, na compra, no aluguel, na avaliação. Cara, é muito fera. E também para terminar, hora do consórcio. Está querendo investir seu dinheiro? Está querendo as melhores taxas do mercado? Consórcio imobiliário, consórcio veicular. Fala com o Luiz Gasparinho, fala com o Jefferson Santana, o link do WhatsApp Web está aqui embaixo, beleza? Sigam eles aqui embaixo, meus patrocinadores que possibilitam a gente fazer esse trabalho aqui. Então, muito obrigado por todos. Daqui a pouquinho a tardinha está passando também. Fiquem de olho bem aberto. Mas cara, quando eu comecei a desenvolver esse vídeo na minha cabeça, pensando no Nicolas como um zagueiro, e como uma possível e provável solução, eu fiquei pensando primeiro na questão de improvisar. E eu queria falar para vocês que eu adoro jogador improvisado, de verdade mesmo. Eu acho que você limitar o jogador em uma posição é você tirar proveito de um cara que ele já superou várias trajetórias ali para tornar um jogador profissional. Se o cara virou um jogador de Série A, se o cara virou um jogador profissional, é que ele tem um monte de qualidade. Então, eu acho legal a gente olhar para o jogador e não ver o Nicolas, mas ver um saquinho de características que podem encaixar em mais de uma posição. Quando o jogador não é tão bom, ele encaixa beleza ali no contexto que é favorável a ele. Quando o jogador é melhor, ele pode se encaixar em vários lugares. E eu acho que o Nicolas, ele não tem tantas valências ofensivas, apesar do momento que a gente ficou sem o Abner, ele ter participado de alguns gols, mas claramente o destaque do Nicolas é defensivamente. Claramente o destaque do Nicolas é do meio de campo para trás. É um jogador que tem boa cobertura dos lances, é um jogador que tem bom contra um, tem uma boa saída de bola, algo que o Atlético sofre muito. Então, você imagina aqui, como o Atlético ganharia com o Nicolas Nazário. Um zagueiro mais veloz, um zagueiro que conduz mais a bola. Se você for perceber, Thiago Heleno e Pedro Henrique, eles saem muito antes a começar a tocar esse espaço. Se a gente tiver alguém que comece a construir mais à frente, talvez a gente ganhe, sabe? Então, são valências individuais. É um cara que tem velocidade para cobertura, é um cara que vai ajudar ali no lado esquerdo, tanto na hora de se defender, mas na hora de construir também. O Atlético, se for pegar todos os gols que a gente vem tomando, a grande maioria é pelo lado esquerdo. A gente fez vídeo falando sobre isso. O gol pela esquerda que a gente tomou contra a LDU é zero surpresa para quem acompanha o canal. Porque a gente fez, sim, vídeo analisando todos os gols que o Atlético vem tomando e a gente sabe que aquele lado esquerdo é disparado à mina de ouro. Então, a gente pode ter o Nicolas ali trazendo mais proteção por todas essas características. A partida contra a LDU foi realmente uma partida fora, assim, de qualquer avaliação, cara. Ele poderia, naturalmente, ter recebido uma nota 10. Questão de disputas, não perdeu nenhuma disputa. Quase 16, cara, mais de 15 ações defensivas certas. Entre desarmes, interceptações, cortes, sabe? E foi um cara que pegou um adversário difícil, foi um cara que pegou um time que ataca muito pelo lado direito. Então, o jogo contra a LDU, cara, pode ser uma mudança de panorama, assim, da temporada do Nicolas. De um lateral mediano para um bom zagueiro, sabe? Agora a gente já falou de contextos individuais. Agora vamos falar de contextos coletivos. Nossa defesa, a porra, desde o jogo contra o Atlético-Guanense no Campeonato Brasileiro, quinta rodada do Brasileirão. A gente está indo para a décima sexta. Entre esses jogos teve Copa do Brasil, entre esses jogos teve Copa Sul-Americana. A gente não para de tomar gol, cara. O coletivo do Atlético está claramente contaminado. Ah, Thiago, é falta de atenção? Acho que seja. Ah, Thiago, é excesso de confiança? Também acho que seja. Acho que tem um monte de problema. Um monte, um monte, um monte de problema. Mas a defesa do Atlético, ela precisa de um... Pô, sabe? Acordar. Porque se a gente ficar tomando gol todos os jogos, já está todo mundo com medo do jogo contra a LDU de volta. Porque é uma possibilidade muito grande do Atlético fazer uma boa partida, conseguir os dois gols para virar o confronto e tomar um gol. Porque é uma defesa que não passa confiança. Ah, Thiago, mas vai passar confiança agora com o Nicolas? Eu não sei, cara. Eu não sei. Acho que falta um pouquinho de pressão lá na frente, acho que falta um pouquinho de atenção no meio campo, mas a zaga também é responsável. E a gente vem de uma sequência que a zaga está ficando cada vez mais responsável. Não dá para falar que o Pedro Henrique está sendo só muito exposto. Existe uma queda técnica, sabe? Ah, mas o Antônio Oliveira não consegue consertar a gente. Pega o jogo contra a LDU, o time estava bem postado. Falha técnica. Então, como eu falei, eu acho que junto com o Thiago, você tem uma construção melhor. O Thiago é um zagueiro mais lento, então o Nicolas faria bem essa cobertura. Tem um lance, cara, que o Zunino invade a área e o Nicolas dá um carrinho de masquerando em Copa do Mundo contra o Holanda, sim. Faz um gol, então ele tem uma noção muito boa de cobertura. Tem essa velocidade para competir com os atacantes. É um cara que, em algum momento, pode virar sim um lateral, sabe? Avançar mais um pouquinho, começar a tabelar ali, jogar em bloco alto com o Pedro Rocha, com o Abner, com o Krisha. Fortalecer ainda mais esse lado esquerdo. Cara, o lado esquerdo do Atlético é claramente o lado preferido do grupo. É o lado que o Atlético se sente mais à vontade de jogar. Então, quanto mais gente a gente tiver ali gerando superioridade numérica, melhor. Sabe? Você pode liberar o Abner para vir para dentro, pode liberar o Abner para dar mais profundidade, o Pedro Rocha trabalhando mais perto da área como um segundo atacante. Você vai continuar moldando o seu grupo a partir desse saquinho de características que cada jogador simboliza. Então, sei que a torcida do Atlético tem muito pé atrás no momento de improvisar os jogadores, muito pela passagem do Diniz, mas eu acho que a gente precisa conversar sério. Porque é um problema crônico, cara. É um problema crônico. Se a defesa estivesse bem, mesmo se o Nicolas tivesse feito a partida que fez ontem, eu não estaria conversando. Jamais estaria puxando esse assunto. Eu adorava a zaga Thiago Heleno e Pedro Henrique nos seus melhores momentos, porque eles mereciam. E eram jogadores muito seguros ali naquele momento. Sabe? Mas esse momento caiu. O time passa a tomar muitos gols. O time sofre na saída de bola. Sabe? Então, cara, eu acho que dificilmente você vai ter um argumento para falar que não. Talvez a gente piore um pouquinho no jogo aéreo, mas, por exemplo, nenhum indício que o Richard vai sair do time titular. É um cara que ajuda no jogo aéreo. Sabe? O Nicolas tem boa impulsão. Ganhou a maioria dos duelos pelo alto. Eu acho que a gente precisa desse fato novo. A defesa do Inter estava sofrendo gol todo jogo. Chegou o Bruno Mendes, o Uruguai. Consertou a defesa do Inter. O Fasson é muito novo. O Nico Hernandes é muito novo. Nenhum indício que o Lopatric vai ser utilizado. Uma pena. Então, eu começo a achar que é uma possibilidade, sim. Pedro Henrique e Nicolas. Uma solução interna. O Atlético é conhecido por soluções internas. Por que não buscar mais uma dentro da sua história? Léo Cittadini foi uma solução interna em 2019. Bambu, Kelvin. Entraram no lugar, respectivamente, de lúteo. De Jonathan, que não estavam rendendo tão bem. Sabe? Então, às vezes, nem sempre precisa se contratar. Encaixar zagueiro é muito difícil. O Nicolas já tem um conhecimento ali daquele setor defensivo. Repito, pode ser um lateral de mediano pra bom pra um ótimo zagueiro. Agora eu quero entender o tato do Antônio. Eu tô achando que falta um pouquinho mais de ousadia dessas escolhas do Antônio.